Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Ah é! Demais! O culelê da Joana! Você sabe que a Joana não desgruda dele, né? Mas, teve um dia que ela desgrudou Que nem cola que não funciona, sabe? E a gente teve que procurar o danado Ou se divertir procurando A gente procurou, viu? A gente perguntou pra todo mundo do mundo Mas ninguém sabia E não é que o inacreditável aconteceu? O culelê tava esperando a Joana ali, bem na frente da gente E a preguiça tocou com a Manu E a gente dançava no Nunca! Jovem do mundo 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 do mundo